Olá, tudo bem? Na palavra do dia, oração para os filhos. Meus queridos irmãos, coloquem nos comentários as intenções desta oração, sabendo que quando oramos juntos, a oração torna-se muito mais poderosa. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Senhor Deus, ó Pai Celestial, gratidão pela vida e pela família. Em especial, é com profundo amor e devoção que te agradecemos pelos nossos filhos, fruto do amor e o presente mais precioso que nos deste. Rogamos-te que guie os nossos filhos em cada passo de seus caminhos, que ilumine os seus passos e que os cubra com o teu divino manto de proteção e de amor. Peço-te que dê a eles sabedoria, forças e coragem para enfrentarem os desafios do dia a dia e encontrarem alegria e satisfação em suas vidas. Permita, Senhor, que nossos filhos sintam a tua divina presença em suas vidas e sejam capazes de experimentar a paz e a felicidade que só tu podes oferecer. Conceda-lhes um coração de amor e compaixão e ajude-os a serem faróis de esperança e luz para os que vivem ao seu redor. Senhor, abençoe os nossos filhos, proteja-os de todo o mal e conduza-os pelo melhor caminho. Na paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.